MÚSICA MÚSICA Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, olha, obrigado a todos, sejam todos primeiramente bem-vindos à nossa comunidade E nós chegamos a 15 mil inscritos, olha só rapaziada, que maravilha, quem diria Quem sabe, será que o ano que vem a gente chega a 20 mil, talvez sim, talvez não, não sei Mas, até o Eric, né Eric, o Eric que participou do quadro de coleções, ele comentou Ó, até o final do ano nós vamos chegar a 15 mil inscritos E rapaziada, chegamos um mês antes, né, um mês antes aí Chegamos a 15 mil inscritos, obrigado a todos Todos os novos participantes aí, né, que assistem o nosso canal, sejam todos bem-vindos E é isso aí, é um canal que a gente tá sempre mostrando miniaturas e carros também, tá galera Tem projetos de carros aí, tem bastante coisa legal Vai ter uns encontros aí, os últimos do ano que nós vamos estar fazendo, né Vamos estar participando, na verdade, indo, né, não fazendo Mas vamos estar ali junto Vai ter um bem bacana aí de Astra, só Astra, vai ser legal pra caramba E é isso aí rapaziada, é isso aí, agradeço a todos 15 mil inscritos, né, maravilha Rapaziada, hoje o vídeo é das miniaturas só de Santana, olha só que legal Espero que vocês curtam É a minha coleção pequena, claro, mas Santana, né Então vamos estar olhando aí, vendo essa bela coleção Fiquem com o vídeo, fui! É, meus queridos, estamos aqui com esta bela coleção de Santana Olha só que bacana Santana foi um dos primeiros carros que eu dirigi, rapaziada Eu nem tinha carta ainda na época, hein É, claro que eu dirigi num lugar Praticamente era um sítio, né Num lugar que não tinha movimento, não tinha trânsito, não tinha nada E era do meu tio Bacana, boas recordações Era o Santana CD Gente, que carro gostoso O dele devia ser 90 ou 89, eu não lembro o ano que era Mas era um carro muito gostoso E na época meu pai tinha um Escort Escort? Não, acho que meu pai Acho que meu pai tava com um Corsa Sedan na época Eu não lembro muito bem Ou era um Escort ou ele tava com um Corsa Sedan Mas vamos lá Vamos pro vídeo É... Este Santana aqui Ele é de 1982 É um LX, olha só Que bacana, né De 1982 Esse daqui Eu creio que ele é baseado Na década de 1984 Esse da Volkswagen Collection Esse do Planeta de Agostini Claro, os dois são, né Mas esse aqui é da coleção Carros Inesquecíveis do Brasil Na verdade É... Veículos de Serviço Né Vocês viram que eu Eu falei tudo Menos o correto Só o último que eu acertei, né Que é Veículos de Serviço Da coleção do Planeta de Agostini E... Esse daqui É um Santana Sport De 1990 Da coleção Volkswagen Collection Olha só que bacana E claro Por que que essa perua tá aqui? Porque é um Santana quanto? É um Santana, galera Uma perua Santana, né Ela é de 1985 É uma 6G Lembra de... De moto? Moto Honda? A nomenclatura dela é essa daí, ó C de cebola C de cebola, CG E G de gato De 1985 Santana quanto? É, rapaziada Volkswagen Santana quanto? É isso aí Eu trouxe uma outra aqui, ó Que essa é a única que eu tenho Maiorzinha Que é da escala Eu acho que é um por 38 Essa daqui, né Mas vamos colocar como se fosse um por 32 Mas ela não é um por 32 por 38 Aqui não tá específico Mas ela é da UL É, rapaziada Olha lá Só que aqui não fala A escala, né Não fala nada sobre a escala E ela abre as portas Olha só que bacana Né Ela abre as portas Mas você Dá uma olhada, ó Como é bem Superficial, né Eu creio que ela tá representando Da década de 90 Isso aqui, tá E ela foi customizada, rapaziada Lá no mundo das miniaturas Isso faz um tempo que eu não vou lá, né Preciso dar uma passada lá na loja Ó Ela foi adesivada Da Polícia Civil aqui de São Paulo Olha só que legal Na época era esse tipo de adesivo que eu usava, né Muito bacana Vamos deixar ela aqui, ó E ela tá Ó, pra você ver a diferença Como ela é maior, né Aqui dá pra ver literalmente as escalas A diferença, né Deixa eu puxar um pouquinho pra cá, ó Aí Aí, rapaziada Aqui dá pra ver bem A diferença, né Olha É bem maior, né A escala Da escala 1x43, ó Olha a escala 1x43, ó Não abre as portas, mas só É rica em detalhes Né Bem diferente, né Galera Essas rodas aqui eu troquei, tá Esse não vem com essas rodas Essas rodas aqui era da Desse daqui, ó Eu troquei Ficou bacana, né Olha lá, olha que bonitão Escala 1x43 É, rapaziada Celo da Volkswagen Tudo, hein Chique Esse daqui Já é do Carro de serviço Que nós comentamos, né Ó Diferença Escala 1x43 Tá com roda de golzinho Olha, ficou bonito, né Colocamos roda de golzinho nele Aquele golzinho CL, né Colocamos rodinha de gol nele Ficou bacana Esse daqui É o Sport Olha como é bonito, galera, né Bem acabadinho Acabamento Muito top Show, né Uma bela miniatura E essa daqui É a famosa Santana Quanto Ela tá quase Em todos os vídeos, hein Tá famosa Essa aqui E aí, rapaziada Bonita, né Uma bela Miniatura aí Pra você tá Adquirindo Para a sua coleção Muito bonita Ela, ó CG É, rapaziada Nas horas vagas Ela é moto também Brincadeirinha de mau gosto Bacana, né Rapaziada Essa daí É a minha Bela coleção De miniaturas Da Volkswagen Santana Muito bacana, né Espero que vocês Tenham gostado E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau